Olha o Dilson, esse é o Pedro Olha a hora, começa mais uma pescaria noturna, plataforma lá no fundo, vamos tentar o que Isaac? Carregar o cardume, vamos ver se nós rasta um cardume hoje, recheado a sonda, vamos afastar, ver se nós vamos levar o cardume, plataforma ficando para trás Calmaria total Olha os golfinhos vindo ali, olha os golfinhos vindo ali pegar o peixe Olha os golfinhos vindo ali pegar o peixe, quer ver? Olha os golfinhos ali Puxa rapidinho, puxa rapidinho Olha os golfinhos vindo ali Vai, vai Esse vascaína é devagar, pelo amor de Deus Levanta aí, seu filho, tira uma foto Aí, ó Vira o peixe lá, daí Aí Estou de boa Tá bom, valeu, tá valendo Mais um engatado na Manjubim Foi na Manjubim Tá Manjubim Tem coisa, tem que pegar a ceia pra descer linha Produção não para Agora a ceia é minha Vai, tenha prazer tirar foto do meu peixe, vai Fala quem pegou o peixe Tchau, tchau Nossa mãe Olha o cavalo Ae garoto Embarca o Miguel Olha o Anderson Ae garoto Ae garoto Vamos lá.